Eu tinha decidido que eu ia trocar de método contraceptivo. Eu tomava aquele anticoncepcional de três em três meses, mas eu estava me sentindo muito mal. Ela disse que se eu quero colocar um deal, eu tenho que passar no planejamento familiar, tenho que fazer exames. Eu saio da consulta sem nenhum método contraceptivo e sem entender a realidade de quanto demoraria. Já conhecia meu corpo e eu comecei a entender os sintomas. E eu lembro que foi numa segunda-feira, 13 de novembro de 2017, quando eu volto da faculdade eu faço, ele dá positivo. Eu estava num processo de separação e eu tinha decidido que eu ia trocar de método contraceptivo. Como eu nunca tinha feito esse processo de troca, eu achei que fosse uma coisa muito simples. Então eu lembro que no começo daquele ano eu procurei marcar consulta com a ginecologista no posto. Demorou, quando acontece, eu falo pra ela que eu quero trocar, eu quero colocar um deal. Ela, e digo também que eu não estou usando nada, né? E ela também não me conta como é que é tão burocrático. Eu vou descobrir na pele ali como é que funcionava. A gente tem uma série de métodos existentes contraceptivos. E a gente tem no nosso país, graças ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, uma série desses métodos que estão no SUS e podem ser acessados gratuitamente. Então a gente tem no SUS em Planon, você tem o deal de cobre. Você tem camisinha e alguns tipos de pílula que são acessados. Você tem injeção no SUS, tanto trimestral como mensal. Então você tem uma série de métodos. Isso não significa que as pessoas acessam eles de maneira equânime, né? Muitas vezes as pessoas não são orientadas da existência desses métodos. Por exemplo, o deal, que é um método que chega a ser 80 vezes mais seguro do que uma pílula, tem um uso muito baixo no nosso país. Menos de 2% da população usa o deal, né? E isso também acaba sendo um grande motivo de gestações não planejadas. E as pessoas têm muita dificuldade de acesso. Então ela diz que se eu quero colocar um deal, eu tenho que passar no planejamento familiar, eu tenho que fazer exames e tudo mais. Mas eu achei que fosse uma coisa simples. Então eu saio da consulta sem nenhum método contraceptivo e sem entender a realidade de quanto demoraria. Em outubro, quando chega para fazer o exame, eu estou menstruada. E o técnico de enfermagem fala que eu não conseguiria fazer o exame naquele estado, que eu precisaria reagendar. Nesse meio tempo onde eu não consigo fazer o exame, não consigo dar continuidade, eu acabo engravidando. Estava no meio da minha faculdade de direito. E quando eu vejo que ele deu positivo, eu já sei que eu quero, que eu não quero. Então eu tinha dois filhos pequenos, eu tinha um emprego onde eu era temporária, o meu contrato estava acabando. Sabia que eu ia ser uma mulher grávida com dois filhos que paga aluguel desempregada. E ia ter que parar a faculdade e tudo mais. E aí mesmo eu sabendo que eu queria interromper aquela gestação, eu tinha algumas preocupações. Então, por exemplo, eu tinha relatos de pessoas muito próximas que tinham feito abortos clandestinos. E aí relatavam traumas para mim. Relato de tomar medicamento, ou seja lá o que a pessoa fez, passar mal, não poder procurar um médico. Isso para mim era alarmante. Apesar de querer fazer um aborto, eu também não queria colocar a minha vida em risco. Foram alguns dias muito, assim, aterrorizantes para mim, né? E aí eu começo a procurar uma maneira para fazer um aborto, de uma maneira que eu encontrasse que fosse mais segura. Então, assim, eu me deparei com N maneiras, N locais. Mas eu tinha muito medo. Algumas opções foram chegando e uma hora chega um número de telefone. E a única coisa que me falam, assim, é que essa pessoa, ela poderia me ajudar. Mas não diz como, não diz quem. O dia vai passando e você vai ficando cada vez mais desesperada. E aí eu adiciono aquele número no meu celular. E vejo que ele tem um WhatsApp. Eu falo, bom, vou mandar uma mensagem como quem não quer nada, né? Nada para me incriminar. Mas para ver o que essa pessoa poderia me ajudar. E aí a outra pessoa que me responde é a professora Débora Diniz. E ali a gente começa a criar, acho que, uma amizade dentro da minha necessidade. Nós conversamos. E aí eu falo que eu sou estudante de Direito. E aí ela me explica um pouco da ADPF, que eles tinham acabado de protocolar 442. A ADPF 442 significa Arruição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 442. Tem esse na mão, mas em realidade o que significa? É uma ação proposta perante o Supremo Tribunal Federal. O que é uma ADPF? Uma ação proposta perante o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de verificar a compatibilidade entre uma norma e a Constituição Federal. No caso da ADPF 442, ela foi uma ação proposta pelo PSOL, em parceria com o Instituto Anis, com o objetivo de questionar se a criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação está ou não de acordo com a Constituição Federal. Então, falando de forma mais simples, o que ela faz é, ela propõe a descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação. Se o Supremo Tribunal Federal julgar pela procedência da ação, ou seja, dizer que a ação está correta e julgar que o pedido da ação está correto, o que vai resultar é que até a 12ª semana de gestação as mulheres vão poder acessar esse procedimento sem nenhuma barreira legal, jurídica de criminalização. Me fala que a maneira que ela poderia me ajudar era contar a minha história através de uma petição dentro dessa DPF e esperar e ver o que o STF falaria. A gente começa a trabalhar nisso, então eu vou atrás de diversas documentações, a gente vai, as meninas da Anis começam a trabalhar na petição. E acho que são uma semana, um pouco mais de uma semana, que o meu mundo vira de cabeça para baixo. A gente se encontra aqui em São Paulo, na antiga Livraria Cultural, que agora fechou. E aí eu descubro que ela está vindo dos Estados Unidos apenas para isso. E eu falo, cara, e ela fala apenas? Não, não é apenas. Mas eu lembro que naquela chamada de vídeo ela pede para escrever uma carta, é a carta que eu leio. Meu nome é Rebeca, tenho 30 anos, sou mãe de dois meninos, o Thomas de 9 anos e o Felipe de 6 anos. Não quero ser presa e muito menos morrer. Não me parece ser justo comigo. Não estou grávida de cinco ou seis meses, estou grávida de dias apenas. Que aí ela grava e isso também tomou um tamanho que eu não esperava. E, bom, e depois do que houve o protocolo, aconteceu todo aquele boom. Entre isso acontecer, eu recebo um convite de uma organização na Colômbia para conhecê-los, para saber um pouquinho da história. Eles ficaram muito interessados também na minha história ali. E aí eu vou para a Colômbia. E chegando lá, eu recebo a informação de que se eu quisesse, eu poderia fazer a interrupção lá. E aí eu falo assim, bom, já que eu estou aqui e já que eu quero interromper, eu vou fazer. E aí eu fiz um aborto lá, se eu não me engano, com nove semanas. E foi uma coisa, assim, super tranquila. Não era nada daquilo que as pessoas me falavam, né? Porque eu ouvi relatos, ah, você vai sofrer, eu fui chamada de assassina, já que eu queria abortar que os meus filhos morressem, sabe? Eu ouvi coisas, assim, muito pesadas. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma moralização muito grande do discurso sobre o aborto. E uma culpabilização dessa mulher que faz um aborto. Mas, ao mesmo tempo, a mulher que faz, por mais que ela sinta culpa, muitas vezes, né? Quando ela sente a necessidade de fazer o aborto, ela vai fazer o aborto. Então, é isso que as pesquisas, as pesquisas atuais sobre aborto têm demonstrado. Tem esse discurso que é invocado de vez em quando de que o aborto, ele vai causar necessariamente uma síndrome, um sofrimento. E não necessariamente, nem sempre. E a gente precisa entender também que, muitas vezes, o sofrimento e a culpa, eles estão relacionados com essas moralidades e com a criminalização, com a estigmatização. E aí, quando terminou, eu falei, puxa, é só isso? Eu fiz uma aspiração intrauterina, levou 20, 30 minutos, eu saí de lá com o método contraceptivo que eu tinha escolhido e é isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os métodos mais seguros que existem de aborto, eles variam de acordo com a idade gestacional. Então, quando a gente está falando de primeiro trimestre, os métodos que são recomendados são o misoprostol, que é conhecido no Brasil como citotec, e a aspiração manual intrauterina. Ainda é usado bastante, no nosso país, curetagem, que é um método obsoleto e não mais recomendado pela OMS enquanto método de aborto. Acontece que as pessoas fazem muito mais curetagem do que a mil e muito mais curetagem do que o uso do misoprostol. Então, se você pega os dados de DataSus, você tem cerca de mais de 70% de curetagem sendo efetuada. Então, além de você ter uma série de barreiras no serviço, você tem métodos obsoletos ainda em uso, né? Ali naquele momento eu consegui perceber que o trauma que eu via tantas amigas contando, de que passaram, que sofreram com aborto clandestino, é a clandestinidade que traz. Essa insegurança que é só a clandestinidade, ela promove as mulheres, né? E aí, bom, eu volto para o Brasil e o meu nome começa a virar referência para outras mulheres que estavam passando pela mesma situação que eu passei. E aí vem a vontade, o desejo de criar o Projeto Vivas. Meu corpo não é seu Nem nesse estado Que quer me invadir Em sua tropa Em seus cavalos Meu corpo não é seu Música Obrigado.